Brinquedos, berços e carrinhos de bebê. Na hora de comprar esses produtos é preciso ter atenção redobrada. Pensando nisso, o Inmetro realizou a operação Criança Segura. A medida busca retirar do mercado itens com alguma irregularidade, o que inclui recalls, reclamações, denúncias e relatos de acidentes. Foram analisados produtos já regulamentados pelo Inmetro, que trazem na embalagem o selo de conformidade. Nessa operação foram fiscalizados mais de 800 mil produtos regulamentados pelo Inmetro ligados ao público infantil. Desses, em torno de 0,5% tinham alguma irregularidade e foram apreendidos ou interditados nos seus estabelecimentos comerciais. As empresas que vendem os produtos irregulares estão sujeitas a multas que vão de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. E atenção para as dicas na hora de comprar. Além de verificar a faixa etária indicada, é preciso ficar de olho se tem o selo do Inmetro. Alguns cuidados devem ser observados pelos pais e responsáveis ao oferecer brinquedos para as crianças. O primeiro deles é que a compra deve ser feita em estabelecimentos regulares, em lojas regulares. É importante também que o responsável guarde a nota fiscal de compra para qualquer eventualidade, qualquer reclamação posterior. É importante que o responsável observe se o brinquedo possui o selo de identificação da conformidade do Inmetro na embalagem do produto. Ele pode ser polado ou impresso na própria embalagem. Esse selo possui um número de registro no Inmetro. Esse número pode ser conferido no site registro.inmetro.gov.br. Ao colocar esse número nesse site, o responsável pode verificar se aquele produto é realmente o produto que usa aquele selo ou se trata-se de um selo falso ou enganoso.